Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Fire Fighting Simulator The Squad Que é um simulador de bombeiro, exatamente, simulador de bombeiro bonito pra caramba esse jogo Já deu uma jogadinha, tomara que vocês gostem, dá pra gente fazer uma seriezinha Porque ele pega tudo dos bombeiros, tudo, tudo, dá pra fazer tudo lá dentro do game, mano Antes de começar, quero mostrar pra vocês o gráfico, eu tô jogando aqui janela sem borda, tudo no alto Dá pra jogar no épico, mas a jogabilidade fica melhor no alto, demorou? Já joguei o iniciozinho, aquele ensino básico ali do game, agora eu vou dar um continuar E aqui tá mandando pra mim o centro de treinamento, ou seja, eu não treinei nada ainda, tá mandando eu treinar de novo Olha o tamanho desse mapa, dá uma olhada, ó, olha o tamanho, ó, dá pra desbloquear aqui, ó, Victoria Springs Dá pra gente vir pra cá, pra Lacverie Park Dá pra vir pra Parque Industrial Tem o centro aqui embaixo, então o mapa, ele é muito grande, dá pra fazer muita coisa Vamos dar uma olhada, se o jogo for maneiro, se vocês gostarem, deixa o like aí, demorou? Caralho, dá pra quebrar a parede, velho, olha isso aqui E toma, quebra a parede aqui Quebra aqui Nossa, que massa, velho, dá pra quebrar a parede no autodogo pra consertar alguma casa já, velho Consertar não, já invadi pra quebrar logo tudo, velho Não quero nem salvar ninguém, não Aqui, ó, obra artesanal Tem uma casa pegando fogo ali, pá Hum, essa aqui a gente já fez Foi a primeira, então vamos nessa aqui, ó Iniciar Ir para o treinamento, nada Que treinamento é coisa de idiota Vou iniciar a missão, ó Vambora, ó Aqui esse jogo tem uma coisa, dá pra você jogar com seus amigos Então dá pra jogar com mais quatro pessoas, entendeu? Então aqui tá tendo uns recrutas, isso aqui é recruta palhaça, né? É bot Vamos jogar com um jogador Aqui, um jogador somente Dá pra pegar multijogador É, não vai dar Não vai dar pra sair multijogador Vamos jogar sozinho? Ou multijogador? Vamos iniciar, vai que cai alguém aí no nosso time Vamos ver, cai alguém aí pra ajudar a nós Vamos ver Ih, caralho Começou, começou Vambora, vambora Abre o portão Cadê? Vambora, tio Tem algum lugar aqui Não sei nem como é que liga a sirene Cadê, cadê a luz? Liga a luz Calma aí, Silêncio Calma aí, calma aí Calma aí Cadê? Como é que liga ali as paradas, mano? É... Sirene é U? Aí, ó Agora... Eita, caralho Caralho, Bento Batou bonito ali no carro, velho Vambora, vambora Vambora Vamos lá Vamos apagar um incêndio Vambora Calma aí Olha que maneiro, velho O joguinho, mano Eu queria ele testar com um monte de gente jogando isso aqui Umas quatro pessoas aí Ia ficar top isso aqui Só que o joguinho tá... Eu não sei quanto é o valor do jogo, hein? Eu não sei se tá 60, se tá 50 Acho que é por ali 60, 50 a conta, por ali Vambora, vambora O cara chegando no local, hein? Luzinha, lá, Luzinha Sai da frente, trouxa Caralho, esse cara parece burro, mano Vambora, vambora O cara tá reduzindo aqui na frente Vambora, tio Vambora, vambora O carro, ó Vão chegar logo no local Tá pegando fogo Vou passar desse cara aqui na minha frente Só que agora ele tá acelerando Olha que maneiro, cara O jogo ainda ele tá com algumas coisas de textura, né? Alguns probleminhas de textura Eu não sei se vai consertar durante o tempo aí Mas pode ser que aconteça Pode ser que não aconteça Então as coisas acontecem Pra quem não acontece Gostei, ó O túnelzinho Rapaz, que túnel grande, velho Sai da minha frente, vai Sai da frente, sai da frente Sai da frente, tá muito grande Opa, opa, opa Para, para, para Deu sorte, deu sorte Nossa, dá uma fuga Dá ruim bater nesses caras? Ah, sem querer Perdi o volante Perdi o volante Nossa, acidente de trânsito Dá, dá problema Dá problema Dá problema Lá na direita Lá em cima Simulador Simulador de vida real Isso aqui Simulador Vamos lá Vamos ajudar o pessoal Eu não sei se dá pra botar primeiro Ah, dá Primeira pessoa Primeira pessoa Aí sim Carvalhozinha Primeira pessoa Pá Aí, meus amigos aqui atrás Aqui, opa Minha mãe do céu Vambora, vambora, vambora Sai da frente Só não tem braço, né, mano Aqui é automático, né Porque como é eu Que tô pilotando Não é ele Que tá pilotando Então é eu Que tô pilotando Não é ele Então o braço dele Não tá ali, tá Eu que tô pilotando Sai, sai, sai Ó, tô falando pra vocês Que o mapa é muito grande, velho Olha isso Olha tudo que a gente tá correndo Pra chegar lá A casa pegando fogo lá em cima Ó Que isso, velho Vitória Spring Tempo de direção rápida Acabou Tá, vamos Devagarzinho Então, agora Vambora aqui pro lado de fora Pra vocês poderem olhar o mapa Como é que tá Que isso, cara Que jogo bonito, mano Pensa que vocês estão jogando GTA Tá ligado GTA, tá ligado GTA, vida real Aí, que tá fazendo Roleplay de bombeira Tá ligado Roleplay de bombeira Não tinha um bombeiro experiente, né Já apagou bastante fogo aí Dos outros Ó, tô chegando Chegando na casa Tô chegando na casa Aí, ó Um bairro residencial Pegando aí Vambora Chegando no local Vamos desligar a sirene Desligar a luzes Pronto, desligando tudo Tem polícia Vamos estacionar aqui Vamos sair do carro Vambora Ih, comando fogos Um incêndio provocado Por curto circuito Sendo real Ih, faísca Chefe, vamos fazer uma verificação 360 Vambora, vambora Eu sou o chefe aqui, né Por isso que ele tá falando Isso pra mim De boa, de boa Tem janela trancada Tem tudo Vambora, vambora Aqui é o chefe, né, velho Aqui é o chefe Vambora, vambora, pessoal Aqui é a minha equipe Aqui, ó Minha equipe aqui Tá puxando a mangueira Tudo certinho Então, irmão E aí Tá, tranquilo Eu sou seu chefe Mas o negócio é o seguinte, velho Como é que apaga o fogo? Como é que apaga o fogo, tio? Vamos dar um 360 aqui na casa Não, o cara correu O cara correu de mim, velho Não gostou do que eu falei, não Calma Vou dar um 360 aqui na casa Deixa eu ver o que tá acontecendo Aham Aqui tem o que? O que é isso aqui? Janelas Janelas Galera, são em Transponselo Não entendi nada Que eu li ali, tá ligado? Mas não dá pra ir por ali Essa janela aqui, dá Vamos arrombar essa janela aqui Falta ferramenta Dá pra arrombar ela De boa Entendi, entendi A casa tá pegando muito fogo aqui Muito fogo É muito fogo Vambora Entendi aqui Entendi a situação É essa casa que a gente tem que apagar, né Eu acho que é essa aqui mesmo Eu não tô na casa errada, não Vamos ver Tá, vamos ter que abrir essa janela Cadê? Vamos pegar a ferramenta Cadê? Onde tá a ferramenta? Tá que tá aqui? Não tá aqui É É isso aqui que eu quero, irmão Vambora Vamos abrir isso daqui Pronto, pronto Já quebrei uma aqui Vamos quebrar de novo Quebrar comigo E tô Mano, eu tô com medo de sair um labareiro lá de dentro Me pegar, velho Pega aqui E toma aqui Meu Deus do céu Tá fazendo com o que? Isso que eu falei que tava acontecendo Olha lá O fogo tá ficando mais forte ali, velho Calma, calma, calma Eu tenho que tirar isso aqui também Calma Aí, pronto, pronto Aí, caralho Vamos apagar esse fogo Vamos apagar esse fogo Pô, esse trouxa vai ficar ali Não vai jogar água não, caralho Vou pegar de você, mano Não, não, calma Calma, calma Eu quero soltar a ferramenta, porra Aí Ah, ligou a água aqui, ó Ele ligou a água ali no hidrante E a gente vai ali, ó Vambora, vambora Vambora, equipe Dá essa porcaria aqui Você não sabe usar isso, caralho Vem Vem Vem, trouxa Ué Vambora, irmão Vambora aqui, ó Vem pra cá Ah, as ideias Vai ficar só eu trabalhando, caralho Vambora Apagar o fogo ali Vai lá Vou tacar aí a água ali dentro Bombeiro é assim, mas tem que tacar água numa fonte, num local, assim, ó E fica bastante tempo Vem, chefe, não se esqueça de ir a vítima lá dentro Minha mãe do céu, tem gente lá dentro, velho Toma aqui de volta Eu preciso tirar os caras lá de dentro, velho Toma aqui, toma aqui, seu bicho burro Pega aí, pega aí Minha mãe do céu, velho Vambora, vambora, vambora Vamos salvar isso que a gente ia fazer Cadê aqui, ó Toma Hum Minha mãe, tem muita fumaça Não dá Nossa, aqui não vai dar, não Tá, calma Eu já sei por onde que eu vou Lá por trás, lá por trás Aqui não dá Aqui tem muita coisa Eu sei que você é lá por trás Sai, 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 sai A casa tá pegando muito fogo já, mano Na parte de cá Calma, calma Aqui tá de boa, aqui tá de boa Aqui, ó Sai, sai, sai Atravessei, atravessei Vamos tirar aqui Carrega, 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 carrega Vambora, vambora Vamos sair daqui Vamos sair daqui Atravessar a janela Aí, aí Conseguimos resgatar uma vítima Nossa, eu sou muito gênio, velho Na moral, velho Ai, meu Deus do céu Retiramos só uma vítima lá dentro Só tinha essa Agora sim Agora sim A casa pode pegar fogo Tá tranquilo Caralho, esqueci que tinha vítima, velho Tá inscrito na minha tela lá em cima Meia hora Olha quem lê tela, mano Quem lê tela Vambora, vambora, vambora Ah, eu sou um cara muito bom Salveu uma vítima Tá, como é que eu faço agora? Onde que eu deixo essa vítima ali, ó Deixar ali, naquela área ali, ó Ah, vai ter uma placa Essa rua vai chamar meu nome Toledo da Silva aqui Certeza Salveu essa pessoa aqui Tranquilo Vamos botar aqui Pronto, médico Cuida aí, hein Desligar a eletricidade Vambora Vamos desligar a eletricidade A gente vai se desligar a eletricidade aqui Vocês conseguem me ajudar? Toma aqui Bota aqui uma coisa na sua mão Vamos fazer alguma coisa Você vai ficar com a mão na cintura Eu sou o trouxa Ah lá, o cara já tá lá dentro lá Vamos lá dentro ajudar ele Ó, já tá pagando lá dentro lá Vambora Nossa, velho Como é que eu vou ajudar esse cara? Minha mãe do céu, velho Fala, fala, irmão Eu vou tentar ajudar aqui você Eu vou abrir essa porta Calma aí Nossa, mano O que é isso aqui? Minha mãe do céu, velho Perigo Tem perigo aqui Tem perigo aqui Não pode deixar chegar nessa parte Nossa, aqui, 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 ó Eletricidade Vamos desligar Pronto Apague o fogo na sala de estar Beleza Fala sala de estar Já tá pagando Já tá pagando já Pô, deixa os caras trabalhar Só eu que atrapalho Só eu que trabalho, mano Apaga o fogo Ah, me dá isso aqui, vai Você é um precipiante, né, velho Você é precipiante Vambora Vambora Aí Não vou por aqui não Que eu não tô enxergando nada Vamos por aqui, ó Eu quebrei essas janelas à toa, não Aí Tranquilo, tranquilo O fogo já tá se apagando lá dentro Aí Vambora aqui, tranquilo Aí, ó É isso aí, né, cara Eu falei Eu nasci pra ser bombeiro Eu salvo vidas e tal Mas ninguém acredita Todo mundo achou que ia ser brincadeira aqui Pronto, aí Tô apagando Vamos apagar É, muito fogo tem nessa casa, velho Que que essa velha botou nessa casa, mano Que isso, velho Por isso que é osso Pegar a casa de madeira assim, pô Vambora Vambora Vamos apagando Não tem problema, não Mas eu tô sentindo que o fogo não apaga, tá ligado? Eu só tô sentindo isso Ou eu tô do lado muito errado Apagar esse fogo Porque eu apago e ele volta, velho Eu não sei vocês Mas o fogo tá voltando Aqui é a sala de estar Vambora Vambora Esse fogo aqui tá muito alto Vamos tentar apagar ele aqui Esse aqui tá muito alto Vambora Vambora Tá apagando, tá apagando Ele é muito forte Vai, vai, vai Tá apagando, tá apagando, tá apagando Tá apagando Tá apagando, tá apagando Tá apagando Vambora Que isso, mano Apaga o fogo Mano, não apaga, velho Que que é isso? Mano, o fogo tá entrando mais pra cá, velho Eu tô sentindo que vai dar ruim isso É, eu vou ter que ir por aqui mesmo, guys Não queria, não Mas vai ter que ser por aqui mesmo, ó Apagar o fogo aqui E vamos avançando aqui Um pouquinho, um pouquinho Que que é, irmão? Que que é essa dica aqui? Tá, eu tô apagando Eu tô apagando É, acho que era por aqui por dentro, é Vamos apagar esse fogo Eu tô apagando, sua mula Você não faz nada Só eu que tô aqui tacando o negócio, mano Aí Mano, tá escuro pra caralho, velho A gente desligou a energia da casa Eu não tô dando pra ver nada Que isso, que isso? Fogo aqui Caralho, velho Como viu como é que é difícil apagar fogo Ó, o fogo querendo pegar aqui já Calma, calma Vamos apagar essa chama aqui Meu Deus do céu, velho É muito perigoso, muito perigoso Vamos apagar esse pouquinho aqui Rapaz A casa ainda pegou fogo bonito aqui, mano Mano, tá ficando perigoso aqui Tá ficando perigoso Eu tô sentindo que Não tô fazendo o trabalho corretamente Correto Não tô fazendo o trabalho correto É aqui em cima Eita porra Tá quebrando tudo Tô apagando o teto Por teto não pegar fogo mais Tô aprendendo, tô aprendendo Primeiro você apaga o teto Depois você apaga o fogo, entendeu? Porque se o teto estiver molhado O fogo bate Não vai continuar pegando fogo Porque o fogo para na água E o bem sempre venceu mal Digimon Digitais Aí, agora sim Agora sim Agora sim Bora, vambora Falando que isso aqui é um simulador de verdade, guys Simuladorzão mesmo, né? Aquele arcadezão Que você coloca na água Apaga não, velho Olha isso, mano Você tem que aprender a apagar fogo aqui, filho Ó Vou jogar ele no teto ali Tem bastante fogo ali naquela região E o fogo tá querendo voltar forte na direita Nossa, tem que controlar isso aqui rápido, velho Minha mãe do céu Vambora aqui, calma Mano, cadê minha equipe? Bando de idiota Trabalhei em equipe, mano Trabalhei em equipe, tio Ajuda aí Mano, deixa eu apagar esse fogo aqui, velho Que tal osso? Só tem essa parte aqui agora pra apagar, velho É osso, mano É bombeiro, né, velho Um trabalho aí muito minucioso nessa região Bora, vambora Tá quase terminando aqui Vixi, já voltou o fogo aqui de novo, velho Mano, eu apago o fogo do nada Ele volta, velho Caralho Tem que ser rápido aqui, velho Mano, eu não sei pra que que eu vim com quatro de trouxos lá Trouxos que não me ajudam Ah, agora eu dei o comando pro idiota Aqui, aqui, aqui Fica um aqui Não, não Fica lá no verde não, seu burro Aí, não, burro Você vai morrer Sai daí, sai daí Volta, volta, volta Volta pra cá Pra cá Você Pra cá, burro Pra cá, burro Você vai morrer aí Sai daí, caralho Fiz merda, fiz merda F F total ali Ah, ele vai morrer Ele vai morrer Fiz coisa errada Vem pra cá, mano Você vai morrer aí Queimado, porra Eu não sei como é que te puxa, mano Não, você Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Não, vem pra cá, velho Antes que eu fosse Mano, aquele cara ali, velho É antifogo Essa mula Mano, toma aqui Toma aqui Entregar aqui, ó Bota fogo pra lá, tio Aí, aí Apaga, apaga, garoto Boa Salva aquele trouxa lá, velho Minha mãe do céu, velho Minha mãe do céu Pegou fogo Volta, isso, garoto Volta, volta Isso Boa, garoto Fica aí, fica aí Apagando fogo aí, seu trouxa Vou ficar aqui dentro Me quebrando à toa, não Pô, só eu que me quebro, mano E você? E aí? Você vai com a mão na cintura ainda, velho Não dá pra dar soco, não Nesse cara, mano E aí? E aí? Vai ficar aí olhando, pá É assim, então Mano, vou pegar outro negócio pra pegar fogo, velho Cadê? Não tem mais esse Cadê? Vamos pegar aqui, ó Equipe de linha de ataque Vamos ligar ali a parada ali no hidrantezinho ali Tirei Vamos conectar Solta aqui, pá Agora eu tenho que pegar a ferramenta Equipe de linha de ataque Isso aqui? Não, não é isso não Solta Onde que tá aquele negócio? Ah, tá Eu tenho que ligar no caminhão Eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro Isso aqui nem é aqui, mano Deixa isso quieto aí, tá Na moral, velho Foi eu que fiz isso aí não É pra vocês, hein, irmão Bando de trouxa Ah, aqui, aqui A parada aqui, velho Foi mal, foi mal Foi eu mesmo, foi eu mesmo Eu sou inteligente Sai, sou trouxa Ah, tem uma vermelha aqui Tem uma vermelha que ele tá usando Ah, tá Amarelo joga água Vermelha vem Hum, entendi, entendi, entendi Solta É vermelho que eu tenho que pegar, porra Às vezes eu sou burro Vou conectar aqui De boa Agora sim Agora adaptar Pronto, agora sim Aê, carai Mano, eu podia botar na mão desses trouxos aqui, né Pra ele fazer alguma coisa, né Mas eu vou lá dentro ajudar o cara a apagar o fogo Consegui, consegui Ah, eu sou burro, mas não tanto, né Mano, tá escuro Tá escuro, não tô vendo nada Cadê o fogo? Carai, mano Esse bombeiro é meio burro, hein, mano Que isso, velho É eu que tenho que fazer mesmo esse negócio Tá voltando fogo, velho Pra que que tem essa mula pra ajudar? Se vocês tão gostando do vídeo até agora, mas já deixa aquele likezinho Se quiser mais, eu posso trazer amanhã, cara Gostei do jogo, velho Fora que esses caras pra ajudar aqui É uma mula, né, velho Não ajuda em nada, velho Mas não tem o que fazer É o que tem aqui no momento Agora eu vou apagar tudo Agora a gente vai apagar Vambora, vambora Vim pra brincar, não Vim pra brincar, não Tem que apagar o fogo Só que aquela mulher lá vai ficar sem casa daqui a pouco Tem um dia já que a gente tá tentando apagar essa casa Ó o trouxo, querendo me jogar água De novo não, de novo não De novo não, vai pegar fogo de novo aqui não Tô achando que a água desse cara aqui da direita não é água, velho Deve ser algum produto que não faz sentido, velho Porque não apaga nada, velho Que cara inútil, mano Ai, vai, tá acabando, tá acabando Agora tá acabando Agora apagou Do nada a água dele, do nada virou super poder Apagou de uma vez o negócio ali Aê, caraca Até que enfim Até que enfim Avaliação, lógico Nota 10, vocês vão ver agora É um exímio Ajudador de pessoas Tá vendo aí, ó Casa apagada com sucesso Ai, ai, velho Mais uma vida salva, graças a mim Ai, ai Muito fácil, eu achei, hein Muito fácil Deu pouco trabalho Eu manjo já dessas coisas Do nada o chão da parada some Mas não foi culpa minha Tá aí, ó 19 minutos A gente demorou aí pra fazer tudo isso aí Deu Água usada 588 litros A gente usou pra apagar água Ou seja, uma piscina Praticamente Mais um pouquinho, né Distância percorrida 1 quilômetro É, aí, ó Tempo de direção 4 Caraca, eu fui devagar, mano Que isso Tô na média Vambora, vambora Continue Cara, deixa eu ver se dá tempo De a gente fazer mais um, velho Que eu gostei desse aqui Foi esse aqui que a gente fez E esse aqui, ó Mas e aí Desbloqueou outro, não? Deixa eu ver Ah, desbloqueou aqui embaixo, ó Ixi, de noite? Desbloqueou aqui também Eita, cara Tem que usar escada e tudo Pra pegar parada, velho Bom, vambora mais um Mais um Mais um Só um vídeo vai ficar muito pequeno Então vamos mais um Essa aqui A gente vai ter que usar escada, velho Não faço ideia Por que a gente vai ter que usar escada Mas vambora 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 Sirene ligada Agora eu tenho que ser muito rápido, cara Eu quero ganhar XP rápido Pra subir de lé Pra virar um coronel gerente aqui Do corpo de bombeiro, ó Entendido Vambora Vambora pro local Nossa, eu gostei demais esse game, hein, velho Que topo Nossa, maneiro, velho Vambora Vambora Vai ter que salvar alguma coisa Responda o chamado de emergência Mas não vou frear, não Se parar na minha frente, eu passo Se parar na minha frente, eu passo Eu vou frear, não Não vou frear, não Vou cortar, já Eu vou cortar Vou cortar, vou cortar Vou cortar É corrida, é corrida Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vira, vira, vira Acidente de três do que, moleque? Eu nem encostei Ah, olha aí, mano Os caras roubam tudo, velho Que isso Vamos virar aqui já Olha lá, olha lá O cara subindo calçada Nem acidente, não, não Tá, eu e minha equipe aqui novamente Quatro mula Quer dizer, não Três Quatro não, caralho Eu sou bom Tem três mula aqui que não faz nada Mas eu tô aprendendo a usar eles, galera Eu tenho que dar comando pra eles Entendeu? Assim, eu boto uma parada na mão deles E aí eu falo Faz isso aqui, isso aqui Com essa parada na sua mão Entendeu? E aí eu que dou orientação pra eles Vambora, vambora Olha que jogo bonito, cara Olha o gráfico Muito, muito novo Muito top E esse jogo eles mandaram pra mim, tá? O pessoal da empresa mandou pra mim Então eu tô gravando aí Espero que eles melhorem um pouco mais o gráfico, tá ligado? Dá pra melhorar um pouco mais ainda o gráfico desse game Vambora direto lá pro local Agora eu passo, agora eu passo, agora eu passo Vai ficar do caralho, mano Eu tenho que chegar lá rápido Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Minha mãe do céu Aí quebrou, aí quebrou Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, bombeiros Tô salvando vida, seu trouxe Não reclama não Boa Bora, vambora Chegamos no local, chegamos no local É aqui, é aqui, é aqui Agora foi rápido, hein, mano Que? E chegaram já? Ah, tá de brincadeira, pô Chegou, não tem como chegar não, velho Vambora, vambora Vambora, eu vou fazer uma verificação transseção Ah, ele vai fazer verificação, não é eu Eu sou burro, né Eu li errado naquela última vez Olha lá, ele fazendo a verificação da volta da casa, ó Hum Encontrei, encontrei um sobrevivente Fazer um sobrevivente no cômodo da esquerda Nos fundos da casa, aqui, ainda na esquerda Podemos acessar na janela Nossa, essa aqui vai ser tensa, hein, mano Vambora, vambora Vambora Verificação concluída De boa, de boa, aí, irmão Vai subir a escada lá, vai, tio Sobe a escada aí, seu trouxo É... Não, não, sobe aqui, ó Cara, eu tô aqui Minha mãe do céu, velho Vai lá, fica de braço cruzado, vai Tá, primeiramente a gente vai ter que subir a escada Vambora Vamos usar a escada aqui Vambora Aí, subimos as escadas Eu vou ter que entrar por aqui, ó Ó, tem uma pessoa ali, tem uma pessoa ali Hum, esqueci de pegar equipamento, velho Eu sou muito burro, velho Olha só que top, mano Que isso, velho Que? Objetivo Desligar a atrocidade Oxê Nem fui eu Hum, tá safe Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar Aqui, 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 aqui Vambora, vambora Aí Tá vendo a equipe aqui pra pegar Ah, ele vai descer com a coisa, tá Carregar a vítima Tá, ele vai passar por aqui com a mangueira Calma aí, irmão Calma aí, irmão Ó, deixa eu passar primeiro Caralho, como é que ficou a mangueira, velho Aê, salvei a moça aqui Vambora Sou um super-herói Olha o outro balançando a cabeça Faz nada esse trouxa do caralho, velho Pô, raiva que eu tenho Vou dar uma machadada, hein, mano Vai Porra, acharam outra pessoa inconsciente no banheiro Vou ter que ir Vamos ver como é que eu vou fazer pra subir aqui, ó Aqui, aqui, aqui Dá pra subir, aqui, dá pra subir Vambora Aí Vamos entrar Aí Aê, irmão Vamos falar com você Diga à vítima, espere aqui Fala pra Para a vítima te seguir Me segue, me segue, vem Atravessa a janela, vem Boa, boa Vem, 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 vem Segue, corre, corre Pô, você de novo? Não foi você que eu te resgatei lá? Não, esse aí é um cara Vambora, vambora Vem trouxa Tá andando igual um palhaço Tem gente pra pegar lá dentro ainda A vítima está segura Safe, safe Tô segura, né Agora vamos lá em cima lá e pegar a outra Cadê, cadê, cadê aqui Vambora, vambora Caraca, mano Casa estranha, velho O cara tá com roupa de mergulho Tá, pelo menos as vítimas a gente já Pegou todas Não, tem mais uma ainda Ah, meu Deus, hein Tô cansando de resgatar a pessoa já, velho O bagulho é pegar a mangueira e apagar o fogo, velho Não, velho, tô cansado já de vir aqui, hein Pronto, mais ninguém pra resgatar não Entre e apaga o fogo, tranquilo Vou pegar aqui mais uma mangueira então Deixa eu botar aqui Deixa eu pegar aqui a parte de trás agora Não, agora todo mundo vai apagar fogo, seu trouxa Vou botar todo mundo pra apagar fogo Então, você não fez nada Você não fez nada Toma essa porcaria aqui Exato, vai lá apagar fogo, seu trouxa Engraçado, eu tenho que fazer tudo pros caras, né, velho Ah, agora sim, ó Agora todo mundo vai apagar o fogo lá dentro Agora vamos ver a equipe corretamente treinada Toma aí, ó Fica esperando na mão mesmo, sou trouxa Quer dizer, o trouxa é eu, né Quem tem que botar parado na mão dele Agora sim, agora vamos embora Agora tá todo mundo Todo mundo com a mangueira na mão, seu Agora essa casa vai parar de pegar fogo, velho Vamos embora, vamos embora Vamos subir por aqui Vamos embora Quer ver, quer ver que o fogo tá pegando fogo pra careca ainda Eles estão jogando água à toa Olha lá, olha lá, olha lá, mano Que isso, mano É impressionante, velho Vamos embora, vamos embora Agora tá todo mundo aqui Agora tá bonito de ver, ó Todo mundo trabalhando Cadê, mano? Não é quatro Ah, tá, tá Tá todo mundo trabalhando Vambora, vambora Agora vai ser rápido aqui Esse vai ser rápido, velho Viu, é aprendendo que você aprende, tá ligado Então, aqui, ó Aqui já tá apagando já Apaga o fogo aí, sim Tá, vocês ficam mirando aí Que eu miro pra cá Não adianta eu mirar pra cá E vocês mirarem também junto Fica um com o lado do outro Aí Ai, que susto, velho Safe, safe Isso aí, isso aí Tem que comer de água não Ficou medo de água não Ficou medo de água não Ficou medo de água não Ficou molhar mesmo Vamos olhar vocês também, ó Pra não pegar problema de fogo aí Vou molhar aqui a parede aqui Pra não dar problema Agora tá bonito, hein, mano Agora a equipe foi bem treinada por mim Tô parecendo o chefe mesmo aqui Pô, esse jogo aqui jogando no multiplayer com o pessoal vai ficar maneiro E tem várias outras coisas que dá pra fazer com o bombeiro, cara Tem um monte de missões aí, vocês viram, né? Muitas missões Dá pra fazer o multiplayer, né? Então, o multiplayer com várias pessoas Multiplayando Eita, essa parte aqui, velho Passando aqui Caralho, que casa, né? Gigante Meu Deus, sai do fogo, moleque cara burro Mano, esse cara é burro, mano? Vim pra cá, sua mula É, eu acho que eu vou virar bombeiro, cara Tá aí, uma profissão boa Tá aí, se você quiser virar bombeiro, compra o jogo aí Veja aí pra vocês como é que é apagar fogo Como é que você tem que jogar água Porque não é só jogar água, você tem que saber os pontos corretos Eu sou tão professor que tô te dando aula aqui, né, velho Tô te dando aula de como apagar fogo Então, lembre-se disso Quando você ver um fogo, você vai lembrar de mim Que eu tô te ensinando a apagar fogo Sempre apaga de cima pra baixo Nunca de baixo pra cima Porque a fonte Ela sempre será uma fonte Então você tem que resfriar Onde a fonte tá levando o calor, entendeu? Ah, mas tudo que você falou não vai nem sentido Exatamente, eu não sou bombeiro Trouxa é tu que tá acreditando que eu tô falando Vamos ver aqui Tá acabando, tá acabando, tá acabando Ih F-Fogo, hein A água ganhou, a água ganhou, a água ganhou Vou botar ali, só naquele canto Tranquilo, hein Tranquilo, hein Só tem mais um pouquinho aqui Que esse trouxa tá meia hora Querendo apagar um fogo, não apaga Você é só jogar água aqui nesse canto Acabou Aí, pronto Aqui, pronto Aí, cara É agora acima É agora, espero que você tenha gostado do vídeo, mano Agora a nota é máxima, mano Não tem como não ter nota máxima Se liga, ó A casa foi apagada Três pessoas salvas, entendeu? Então, todo o progresso foi correto, entendeu? Vamos ver aqui o que aconteceu Minha pontuação Ó, 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 ó Ó, ó, ó Subi de nível Subi de nível Ó, ó Subi de novo Rápido, rápido 750 de bônus Creio que já sou um capitão Então Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo E olha só Desbloqueou mais, eu acho Em algum lugar aqui Deixa eu ver Esse aqui já tava Esse aqui foi o que a gente fez agora Ah, deve ter Ah, desbloqueou aqui, ó Nova Parque Incendiário Então tem um monte de missão aqui Se vocês quiserem mais Deixa aí nos comentários Valeu, falou E até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança